As vitaminas e os minerais encontradas no alho. O alho é uma fonte modesta de vitaminas e minerais. Aqui estão alguns dos principais nutrientes encontrados no alho. Vitaminas. Vitamina número 1. Vitamina C. O alho contém vitamina C, um antioxidante importante para a saúde do sistema imunológico e para a proteção das células contra os danos oxidativos. 2. Vitamina B6. O alho é uma boa fonte de vitamina B6, que desempenha papéis essenciais no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Também está envolvido na produção de neurotransmissores. Minerais. Mineral número 1. Manganês. O alho é uma fonte de manganês que desempenha um papel importante no metabolismo energético, na saúde dos ossos e na formação de tecidos conjuntivos. Mineral número 2. Selênio. O alho contém selênio. O alho contém selênio, um mineral essencial com propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo. Mineral número 3. O alho fornece pequenas quantidades de ferro, um mineral necessário para a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio para o corpo. Além desses nutrientes, o alho também contém outros compostos benéficos, como antioxidantes e compostos de enxofre, que podem contribuir para seus efeitos na saúde. Vale ressaltar que as quantidades de vitaminas e minerais no alho podem variar dependendo de fatores como variedade, condições de cultivo e processamento. No entanto, o alho não é uma fonte significativa de todas as vitaminas e minerais essenciais. É importante ter uma alimentação variada e equilibrada para garantir a ingestão adequada de nutrientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.